Se a gente tem o cosseno da soma de arcos ou da diferença de arcos, então é possível calcular quanto é isso em termos do cosseno e do seno dos arcos dos ângulos individuais. Então, tipo assim, o cosseno de A menos B, muito cuidado, não é cosseno A menos cosseno B. Não seja ingênuo, não. Cosseno de A menos B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes seno de B. O negócio é um pouquinho mais complicado aqui. Pois é. E se eu tiver o cosseno de A mais B, isso também não é simplesmente cosseno de A mais cosseno de B. Cuidado. Isso vai ser o quê? Cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Perceba que a expressão, então, é bem parecida nos dois casos. É quase idêntica. A única coisa que troca é o sinal. Então, fica atento nisso. Quando eu tenho o cosseno de A mais B ou de A menos B, o sinal que aparece aqui é o oposto do que aparece ali. Ah, tá. A expressão sempre é cosseno A, cosseno B e depois somando ou subtraindo com seno A, seno B. Então, quando eu tenho o cosseno de A menos B, ali a gente vai somar. E quando eu tenho o cosseno de A mais B, ali a gente vai subtrair. Faz sentido? Você vai falar, cara, eu não entendi. Para que serve isso? Para que eu vou usar esse tipo de coisa? Exemplo. Aparece lá. Cara, quanto que vale o cosseno de 75 graus? Você vai falar, cara, ele não é um ângulo notável. Você não sabe de cor? Eu não sei de cor. Aí você vai falar, nossa, errou. Não, mas peraí. Acho que dá para a gente abrir em termos daquilo. Eu sei que cosseno de 75. O que é 75? Eu posso escrever como uma composição de arcos. 75 é 45 mais 30. É ou não é? 45 mais 30. Isso aí dá, opa, 75. Você fala, nossa, que ideia. Isso aqui é o meu A mais B. Cosseno de A mais B. Então, é simplesmente pegar. A mais B está aqui. Essa aqui é a expressão. Sacou? Posso simplesmente usar ela. Cosseno de A mais B. No caso, quem que é o A e quem que é o B, né? O seu A é 45. Então, cosseno de A, cosseno de 45, seno de B. Cosseno de B, desculpa. Cosseno de 30. Beleza. Menos seno de A, ou seja, seno de 45, vezes seno de B. Seno de 30. Ah, tá. Então, agora eu consigo pegar um cara mais esquisito e escrever e construir quanto que é, por exemplo, o cosseno dele, sabendo esses caras menores, né? Essas parcelas. 45, 60. Então, vai. Cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Menos seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Seno de 30. Meio. Quanto que vai dar nesse negócio aí? Vai dar 1 quarto, né? Lá embaixo. Então, isso aqui vai dar 1 quarto. O denominador é o mesmo. Então, simplesmente faço essa conta. Raiz de 6, né? Raiz de 2 vezes raiz de 3. Menos raiz de 2. Pronto. Esse aí, cara, é o cosseno de 75 graus. Então, essa que é a ideia de você falar de composição de arcos, né? Do seno da soma de arcos ou do cosseno da soma de arcos, que a gente construiu, falou inicialmente aqui, né? Do cosseno. Então, são expressões que são muito úteis para isso. Ah, calcula para mim quanto que é o cosseno de algum número estranho. Você fala, pô, velho, não sei quanto que é esse cara. Não é notável. Então, tenta escrever esse cara como uma soma ou como uma diferença de ângulos cujo seno e cosseno você conhece. Essa que é a ideia, beleza? Para isso que serve esse tipo de equação.